Cachaça, chope, cerveja Querem me matar pela filha, não posso visitar a mama Não posso visitar a filha, podem me matar pela mama Querem me matar pela filha Xiii rapaz, isso aconteceu comigo também Foi mesmo rapaz? Foi, vou te contar como foi Agora não quero a mama, tampouco quero a filha Agora não quero a mama, tampouco quero a filha Portas benditos maridos, não posso perder a vida Ameaça o marido pela mama Ameaça o marido pela filha Querem me matar pela mama Querem me matar pela filha Não posso visitar a mama Não posso visitar a filha Querem me matar pela mama Querem me matar pela filha A mama me disse trate, a filha te necessita Por causa de dois maridos, não posso ver meu mozinho Ameaça o marido pela mama Ameaça o marido pela filha Querem me matar pela mama Querem me matar pela filha Não posso visitar a mama Querem me matar pela filha Querem me matar pela filha Querem me matar pela filha Ameaça o marido pela mama Não posso visitar a mama Querem me matar pela mama Querem me matar pela filha Timbalada, Timbalada, Timbalada...